Boa tarde, galerinha! A Tia Kelly está aqui para mais uma revisãozinha de geografia antes da nossa provinha. E hoje eu vou falar alguns pontos importantes da nossa prova. Bom, a Tia Kelly vai fazer um resuminho daquilo que vai cair dentro da nossa provinha, na nossa provinha de hoje. Bom, pessoal, nessa unidade a gente falou sobre os tipos de moradias, né? Existem vários tipos de moradias. Aprendemos que existem moradias feitas de madeira, moradias feitas de tijolos. E tem uma diversidade enorme de moradias. E também entendemos que a moradia vai de acordo com a preferência, né? Daquela pessoa que vai morar. Questões também financeiras, né, pessoal? Lembra o que a Tia Kelly falou na aulinha passada? Geralmente a pessoa não tem uma condição de comprar uma casa grandona. Então ela vai comprar de acordo com a situação financeira dela. Não é verdade? Então, por isso que temos vários tipos de moradia e de acordo com a preferência daquela pessoa, não é? Então a Tia Kelly colocou aqui, ó, no primeiro tópico de hoje, diversos tipos de moradias. Porque conhecemos, né, várias moradias feitas de madeira, como a palafita, lembra? Que a Tia Kelly conversou com vocês que as pessoas que utilizam essa moradia é porque elas moram na beira de rios. Então pra água não entrar dentro da sua casinha, elas constroem casas, né, com várias estacas pra casa ficar bem no alto pra água não entrar dentro da sua casinha. Então, isso vai de lugar para lugar, de cultura para cultura. E também falamos também sobre as moradias dos índios, né, dos indígenas, que são moradias já feitas de palha, de barro. Então, de acordo com a cultura daquele lugar, daquele povo também. Também falamos sobre a nossa moradia, né, pessoal? Aqui geralmente existem casas de prédios construídos que utilizam outros tipos de materiais, como ferro, né, tijolos, cimento. Então, olha lá, pra cada moradia nós utilizamos materiais diferentes. E também, outro ponto importante que a Tia Kelly conversou com vocês foi da parte dessa moradia, a parte interna, que é aquela parte que fica dentro da nossa casinha. Que são chamados de cômodo. Então, cada cômodo, né, pessoal, tem uma função. Por exemplo, o banheiro. A gente utiliza o banheiro pra quê, pessoal? Pra fazer nossa higiene, pra tomar o nosso banhozinho, escovar nosso dentinho. Então, pra cada cômodo existe aquela função, não é verdade? Na cozinha, a mamãe prepara aquele alimento gostoso. Então, essa é a parte interna da nossa casa. E também existe a parte externa, que é a parte de fora, ok? Onde fica a garagem, o jardim. Às vezes tem criança que tem uma casa grande que tem churrasqueira, piscina. Então, essa parte é a parte externa da nossa casinha. Ok, pessoal? Pessoal, outro ponto que a Tia Kelly colocou aqui, são os materiais que são usados. A Tia Kelly falou de diversos materiais, né? Madeira, palha, barro, mais o quê? Tijolos. Então, são vários materiais que são usados para construir uma casinha, uma moradia. Ok, pessoal? Outro ponto importante que a Tia Kelly não pode deixar de falar, sobre os profissionais, né, que trabalham nas construções dessa moradia. Existem vários profissionais. Por exemplo, o que mexe com a madeira é o marceneiro, né, pessoal? O que mexe com a eletricidade, né, da casinha, é quem? O eletricista. E tem o encanador, que vai mexer na tubulação, né, de água e esgoto da casa. Então, são vários profissionais que trabalham para construir uma moradia. Então, meus amores, ficou bem tranquilo, bem claro. Espero que vocês tenham entendido. Então, eu quero que vocês façam com bastante calma essa provinha, porque tá bem tranquila, tá bom? Beijo grande pra vocês, ó. Fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.